A nossa vida é uma longa caminhada, árdua, cheia de muitos obstáculos, dificuldades, desafios, mas o que nos alegra é que nós temos um destino que é o céu, onde está o Criador e Formador de todas as coisas. Olha que bonito, olha que maravilhoso. Deus, nessa viagem as dificuldades existem porque o caminho é Jesus Cristo, ninguém vai ao Pai senão por Ele e Ele nunca mentiu para nós. Sabíamos, desde quando começamos essa viagem na graça, na senda divinal, que esse caminho é estreito, cheio de provações, perseguições, tentações, calúnias, lutas, invejas, cobiças, porfias, contendas. Enfrentaremos, até chegarmos ao nosso destino final, muitas coisas. As hostes da maldade não sossegarão e tentarão a todo custo matar a nossa alma, mas se buscarmos proteção em Deus, debaixo das suas asas, ali teremos proteção, ali teremos descanso. E se por alguma certa fomos feridos, ali seremos curados e, no tempo certo, colocados de volta para a estrada. E com a ajuda de Deus, nós chegaremos. Não tropeçaremos em pedra nenhuma e nossos passos não se enroscarão, não se embaraçarem. Não tropeçarem com as coisas dessa vida, porque está escrito na Santa Palavra de Deus, lá no Salmo 119, lá no versículo 5, que a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Disse o Senhor Jesus também, quem anda de dia não tropeça. Então, nessa sua caminhada, apesar de muita luta, apesar de muita situação difícil, segue firme, segue na luz, nos conselhos da Palavra, nos preceitos, nos mandamentos. Enfim, seguindo todos os estatutos, tudo aquilo que Deus nos ensinou e nada vai embargar a tua carreira. E mesmo que a dificuldade seja muito grande, você vai seguindo. E um dia, junto de toda a igreja, após passar por momentos tenebrosos, você vai chegar na glória do Senhor com todos e lá juntos cantaremos o hino da vitória. Se você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, durante essa viagem, não tema mal algum, o Senhor Jesus Cristo, seu Intercessor, estará com você. Se, em algum trajeto, houver um incêndio, um fogo alto, o Senhor estará com você. E como esteve com Sadraque, Mesaque, Abidinego, lá na fornalha de fogo ardente, o Senhor estará com você também. E também, aqueles três não tiveram um fio de cabelo queimado sequer. Suas vestes, seus chapéus, suas capas, nem fogo, nem a fogo cheiravam quando de lá saíram. Porque isso aconteceu, não lembram lá da fala do rei? Escutem, não jogamos lá na fornalha três homens. Sim, rei, três homens foram jogados lá. Mas eu vejo um quarto e esse tem o semblante de um anjo, A fisionomia de uma criatura do céu Mandou que os retirassem Sem nenhuma queimadura E eles glorificaram a Deus Porque sabiam Que nada deviam A única coisa que fizeram De errado, segundo a lei que ali foi aplicada Por aquele tempo Foi não se ajoelhar em diante De uma estátua de ouro Criada por mãos de homens Porque o verdadeiro cristão Ele só se ajoelha diante de Deus Para fazer uma oração Para fazer o seu clamor A sua petição E nunca diante De um ídolo De maneira alguma Mas eles Desrespeitando aquela lei Daquele país que era A figura da idolatria Foram recompensados Por persistirem Na sua fé Foram premiados Os inimigos foram jogados lá Não sobrou um sequer Então nessa sua caminhada Virão lutas Acusações Mas o Senhor Passará com você De repente Nesse trajeto A gente tem que deixar a estrada E pegar o mar Pode ser que lá dentro do barco Você vai se amedrontar um pouco Em alguma situação Vai ficar ali Um pouco Temerário Porque as tempestades E as tempestades virão Nem todo dia o mar Está calmo Vem as chuvas Os fortes ventos As ondas se levantam Mas a promessa que Deus fez Na sua vida É que seu barco Não irá Nafragar Você não irá Afundar Nas suas provas Não se afogará Em nenhum mal Que se levantar Contra você E no tempo certo Você ancora Lá no porto Da salvação Seja por ar Por terra Ou pelo mar Segue firme Deus está com você Essa prova Que está afligindo A sua casa Nesses dias Elas fazem parte Elas fazem parte Da caminhada Por causa Do amor Que temos por Deus Do amor Que temos Pelo Evangelho Do amor Que temos Por Cristo Jesus Padeceremos Sofreremos As hostes da maldade Estarão sempre Nos rodeando E de dia e de noite Lançando suas setas E lanças malignas Mas nem de dia Nem de noite Nós seremos atingidos Porque o Senhor É nosso escudo É a nossa defesa Mil cairão Do teu lado Dez mil À tua direita E você não será Atingido Você não será Atingida Não perca A sua esperança Não fique Deprimido Não fique aí Nesse cantinho Nesse mundinho De medo Que você criou Sai daí Enfrenta A tua luta Não foge Dos seus problemas Acredite em Deus Se ele encontrar Fé Uma fé viva Não vacilante Dentro do seu coração Você vai colocar Esse Golias No chão Você vai pisar Na cabeça dele E esses anjos Maus Que andam Rodeando Te desafiando E dizendo Que você não vai vencer De repente Estarão fugindo Mas você Os alcançará E os vencerá Todos serão vencidos Todos serão derrotados Porque você não luta Sozinho Você não luta Sozinha Você luta Com os anjos De Deus Ao teu lado Sinto de falar Essas palavras Para você Porque eu sei Que a palavra Tem força Se eu penso Com otimismo Se eu ajo Com ânimo Com fé Com esperança Eu sei Que eu tenho Tudo para vencer Mas se logo Penso Que serei Derrotado Que não darei Um passo Sequer adiante Aí eu já estou Decretando A minha derrota Então saia Deste mundinho Desse quadradinho Que está te prejudicando Volta para a vida Vai fazer uma caminhada Vai fazer um passeio Ajude-se Para o Senhor Te ajudar também A caminhada é longa Você faz parte Desse exército Você está Marchando junto comigo E eu estou Marchando junto com você Vamos nos dar as mãos Em oração Numa íntima comunhão Com o Senhor E vamos juntos Moramos Residimos Talvez a muitos Quilômetros De distância De outros Estou mais perto Mas o que importa Longe ou perto Não estamos aqui Olhando Um no outro Fisicamente Mas estamos ligados Na mesma fé Na mesma palavra No mesmo Deus No mesmo Cristo Inspirados pelo mesmo Espírito Santo Então estamos ligados Por uma comunhão Santa E um ajudando o outro Em oração Nós vamos vencer Essa mensagem Hoje Como tantas outras Que chegaram E se Deus quiser Como tantas outras Que irão chegar Essa mensagem Vai tocar No seu coração E você vai Despertar Deste sono E vai se reconhecer Uma pessoa especial Uma pessoa importante Você tem uma história Tem uma escrita Na sua vida Uma escrita boa Uma história bonita Um final feliz E isso tem que se cumprir Isso tem que ser concretizado Mas você tem que dar Mais um passo Senhor, mas Eu estou andando Em cima das águas Eu sei Por um momento de fé Mas agora eu estou sentindo O vento bater Eu estou sentindo A água fria Debaixo do meu pé Não olha para baixo Olha para frente Ali está o mestre De mãos estendidas Você não vai fazer Como o Pedro E afundar não Ali está um exemplo Que a nossa fé Não pode vacilar Pedro vacilou E afundou E o mestre O pegou pela sua mão Mas o Senhor Te fala Caminha A tempestade Está forte Mas se você Der mais um passo Eu te seguro Pelas mãos E mesmo Se a sua fé Vacilar Eu tenho um grande amor Por você Eu vou te segurar Da mesma maneira Mas eu quero ver você Reagindo Te diz o Senhor Eu quero ver você Acreditando Tá ok? Então está aqui Mais essa palavra Através dessa mensagem Na sua vida Não desanime Deus é com você Deus está com você Você ama o Senhor O Senhor também te ama Por isso Fica em paz A caminhada é longa Mas está escrito No livro da vida Que você Irá chegar Com toda A igreja Do Senhor Você faz parte Da eleita Você faz parte Da dileta Você faz parte Da amada Deus te abençoe